Você tinha uma dúvida de tráfego, né? Sim, sim. No que se trata de tráfego pago, como lidar com as contingências? É tão difícil quanto, sei lá, fazer contingência para PLR, por exemplo, no drop? Essa coisa de ficar com conta caindo... Boa pergunta. Desmistificar o assunto sobre contingência, bloqueios de Facebook. Eu gosto muito de sempre voltar ao passado, assim, ou algo quando eu vou explicar muito para os alunos. Sempre falar muito isso, a gente se preocupa muito com a prática. Mas a prática, no meu ponto de vista, posso ter errado, mas é o mais simples. O fazer. O fazer não é difícil. Você gravar uma aula, você fazer uma live, você subir uma campanha, você minerar um produto, você fazer uma loja, você fazer a lapidação, você fazer a página, isso não é o difícil, né? Você fazer. Só que tem um passo que vem antes do fazer, que é o desejo. É o desejo de fazer. É o você querer fazer e realmente estar disposto a fazer. A contingência, para mim, aí, que eu explico muito para os alunos, que eu sempre falo muito a teoria e a prática. O efeito caiaque. Para mim, é assim para tudo. É você primeiro busca o entendimento e de nada adianta você só ter o entendimento se você não executa. Você só vai ter certeza de verdade, 100% de certeza, se você aplicou aquilo que você falou. Você não pode afirmar que sem certeza, se você não viveu, se você não experimentou, se você não vivenciou aquilo. Então, beleza, você pode até saber. Mas se você não pratica, vale de nada o seu entendimento. Então, primeiro você busca a teoria, porque buscando a teoria, a prática fica mais fácil. Porque a prática, as pessoas veem como o mais difícil, né? Porque não tem um entendimento sobre o que fazer ou como fazer. Algo confuso, fica perdido, com medo e vários motivos para ela não fazer aquilo ali. Então, a contingência, ela vem de um termo que a gente puxa desde a guerra. Não depender somente de uma única coisa. É a contingência. Você não pode, exemplo, ir para uma guerra com um soldado. Enfrentar 100 mil soldados. Se um soldado morrer, você perdeu a guerra. Você vai para a guerra com 100 mil soldados, né? Se um soldado morrer, você repõe com outro ali. Você não vai para a guerra com um tanque de guerra. Se explodir, você tem. Acabou o tanque de guerra? Não, vai com 50 tanques de guerra. Então, você está preparado para as adversidades. Você pensa, pô, e se acontecer tal coisa? Eu sei que vai acontecer. Eu vou esperar acontecer para eu fazer? Para eu agir? Estou ali se eu fazer isso. Então, a contingência é justamente isso. Eu falo muito que a gente tem que carregar as decisões dos nossos antepassados no mercado digital. Porque quando ele chegou no Brasil e no mundo, era um mercado sem lei. Você podia fazer o que você quiser fazer dentro. E vender o que você quiser fazer dentro da forma como você quiser vender. E isso, infelizmente, prejudicou muita gente que estava comprando pela internet. E a gente tem que olhar que a contingência do Facebook Ads, por exemplo, é o que? Você perdeu uma conta do Facebook Ads. Uma conta do seu Facebook que você utiliza para anunciar foi bloqueada e agora está impedido de criar e gerenciar novos anúncios ali dentro. Poxa, os meus anúncios que estavam rodando aqui, se eu estava vendendo 10 mil reais por dia, 15 mil reais por dia, 30 mil reais por dia, e um único perfil ele cai, e a minha empresa para de vender 15 mil reais por dia, 30 mil reais por dia. Eu estou dependente de um único perfil aqui. Então, a gente tem que entender uma coisa. É o jogo do Facebook. Ele vai bloquear. Igual a gente vai morrer um dia. É duas certezas na vida. Um dia a gente morre, um dia a gente está no bloqueio. Então, eu vou fazer o que? Eu vou me preparar para esse bloqueio. Contingência é isso. Eu estou anunciando em um único perfil aqui. Se esse perfil cai, eu tenho um outro perfil para repor aqui. E eu não paro de anunciar, eu não fico parado. E é o jogo do Facebook. É um jogo que não é um jogo legal de se jogar. É um jogo que ele é chato de se fazer a contingência. Mas é o jogo. É o jogo que a gente tem que entender que o Facebook, a gente tem que olhar ele como um parceiro, não como um inimigo. E se a gente olha ele como um parceiro, a gente tem que entender quais são os princípios e valores do Facebook. Qual que é o propósito e objetivo do Facebook. E buscando isso, a gente vê que é a experiência do usuário. Ele preza pelo usuário. O cliente dele é o usuário, não é a gente anunciante. A gente anunciante coloca dinheiro no bolso do Facebook. Mas quem determina ali é o usuário. Quanto mais tempo o usuário gasta dentro da plataforma, melhor é para o Facebook. É quando a gente pensar. A Globo, por exemplo. Ela tem as suas regras. Ela tem as suas políticas. Ela imagina que você utiliza a Globo ali, principalmente se você vai anunciar. Você não pode botar qualquer propaganda na Globo. Tem o que pode e o que não pode ali dentro. E ali é a mesma coisa. Como ele preza muito pela experiência do usuário, se você anunciar qualquer coisa, você vai afetar a experiência do usuário. Então, esse usuário, por conta dos seus anúncios, vai deixar de usar o Facebook. E isso para o Facebook é ruim. Não importa quanto você vai estar investindo aqui. Se é 15 mil por dia, 50 mil por dia, 100 mil por dia. Não importa. Eu não quero você aqui porque você não está compartilhando os mesmos propósitos e ideais que eu compartilho. Então, o objetivo do Facebook é trazer uma boa relação para os anunciantes que colocam dinheiro no bolso deles e para o usuário que sustenta o Facebook ali. Então, a contingência é justamente você entender isso. Se você entende o que pode e o que não pode, o que o Facebook espera de você, você vai entender qual produto pode, qual produto não pode. Qual criativo pode, qual criativo não pode. Então, é só você adequar isso. Muitas das vezes, se o seu perfil caiu, é porque alguma coisa de errada você fez. Se o bloqueio veio, é porque alguma coisa de errada fez. É o produto que você está vendendo, é a comunicação que você está usando. Enquanto você for tentar jogar esse jogo, você vai ter que burlar o Facebook. Vai ter que fazer contingências mirabolantes. Vai ter que usar máquinas virtuais. Vai ter que trocar IP, proxy. E aí, vai ser algo chato de se fazer. Agora, quando você tenta buscar o jogo do Facebook, é algo mais difícil. Porque você entende que tudo tem regras. Você não pode fazer de tudo ali dentro. E você se adequar às regras, normalmente, é mais difícil. Então, eu falo que a contingência é isso. É você se preparar para o bloqueio do Facebook, seja, da forma como for. Tem várias estratégias para isso, de máquinas virtuais, de IP, de proxy. Mas eu acho que a contingência mesmo é você estar preparado para isso. Porque uma hora vai vir. Você pode ser o cara mais santo, mas uma hora vai vir. Mas você tentar entender cada vez mais como que funciona o jogo do Facebook e enxergar ele como um parceiro e não como um inimigo. Eu tenho que burlar o Facebook contra as regras e leis do Facebook. Não, isso não é algo que é saudável você fazer. Então, no Drop tem muito isso? Tem. Depende do que você vai vender. Do produto que você vai vender e do como você vai vender esse produto ali dentro. A gente, hoje em dia, não tem muito problema com contingência. A gente usa, hoje em dia, duas contas. Três contas. É saudável para a gente conseguir vender 60 mil por dia, 50 mil por dia. Então, é mais um jogo de tratar ele como um parceiro. Igual você trata um sócio como um parceiro. Você vai tratar o Facebook como um sócio também. Igual você trata um fornecedor como um sócio do seu negócio. Ali é a mesma coisa. Legal. Então, acho que todo mundo um dia vai passar por bloqueio de Facebook. Não é algo que pode te frustrar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É um processo que dói, mas é um processo doloroso que faz você aprender. faz você crescer e você vai tendo maldade do mercado. Talvez como eu entendo sobre contingência passando, tomando bloqueio e lidando com ela e buscando entender ela a cada dia. É só assim que você entende. Eu posso te explicar todo o passo a passo para você fazer uma contingência. Se você não fizer e se você não passar, não vai servir de nada. Então, acho que parte muito desse ponto ali é a diversidade ao longo do caminho vão surgir. O caminho do digital não é um caminho fácil. Muito pelo contrário, é um caminho que ele é muito desafiador. você fazer as coisas na moral mesmo, olhar pelo ponto de vista cara, é algo que é um processo de crescimento. É um crescimento muito bom porque dói e dói bem, mas você cresce muito também. Então, o digital é muito bom por isso. Ele te ajuda em vários aspectos da vida como um todo, não só a ganhar dinheiro. Acho que o primeiro ponto que ele faz é beleza, se você querer dinheiro, toma aqui. Dinheiro, mas a vida não é só sobre o dinheiro. Agora, vamos conhecer o restante da vida aqui. O digital, ele permite que você faz muito isso, porque ele te dá tempo. Algo que pra mim é o ativo mais valioso do dia a dia hoje é o tempo. Então, ele te dá tempo pra você pensar que a gente, no dia a dia, a gente não tem tempo nem pra raciocinar, pra parar o povo. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Mas por que eu tô fazendo isso? Eu realmente quero fazer isso? Eu nem penso, eu só vou no piloto automático. E o digital, ele te dá esse tempo pra você parar e refletir, ficar mais com você, se conhecer mais, né? Então, é... Nossa, a gente foi falar de contingência. Ô, mas é legal sua perspectiva sobre isso. Eu gostei. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.